Fala turma, beleza? Beleza, pois bem, hoje dia 16 de julho de 2020, nós vamos com uma notícia importante que saiu agora pela manhã, alguns visitantes da Disney que estão ficando no Resort Contemporary, que é esse aqui, que fica bem pertinho ali da Disney, e do Polynesian foram vítimas de uma fraude. Então é importante a gente citar, isso aqui é a entrada do Polynesian, o lobby do Polynesian. O que aconteceu? Dentro do quarto do hotel, essas pessoas receberam uma chamada, então foi feita uma ligação para dentro do quarto do hotel. Normalmente, logo após o pedido de um serviço, como eles dizem aqui, então normalmente após um pedido de toalha ou algum check-out, alguma coisa assim, e alguém ligava de volta dizendo que era lá do lobby do hotel, perguntando para confirmar algumas informações, dentre elas o número do cartão de crédito e as informações do cartão de crédito. Logo após isso, esses visitantes começaram a perceber que algumas cobranças indevidas começaram a aparecer no cartão, todas elas em volta de cerca de centenas de dólares. Então teve aqui inclusive alguns exemplos, 80 dólares na Domino's, que é uma pizzaria, 320 dólares na Xfinity Store, que é uma loja tipo de telefonia de eletrônicos. Então isso começou a acontecer já alguns dias depois da volta, da reabertura do Contemporary e do Polynesia. Imediatamente a polícia foi chamada, junto com o atendimento ao cliente da Disney, o departamento de polícia do xerife de Orange County está investigando, porém não se sabe exatamente quem ainda fez essas ligações. É possível fazer ligação externa para o quarto do hotel? É possível. O telefone que você tem dentro do quarto recebe e faz chamadas para fora, é um telefone normal. Você inclusive pode fazer ligação para o Brasil, internacional e pode receber ligação de qualquer lugar, é um telefone normal. Mas a polícia investiga a possibilidade de envolvimento de funcionários da Disney, porque alguém pode ter ajudado ali a grampear o telefone e assim que alguém liga para pedir um serviço para o front desk, que é para o lobby, logo em seguida recebe uma ligação de volta, como eu disse, de uma pessoa supostamente sendo da Disney, que não é da Disney, e aí é pedido os dados do cartão de crédito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das fraudes mais comuns que existem nos Estados Unidos é a fraude do cartão de crédito. É quando alguém liga para você no seu celular ou no seu telefone, se dizendo de alguma determinada empresa e aí pede para confirmar os seus dados. Aqui meu nome é Marco, eu sou da empresa de energia da Duke Energy, que é a empresa que fornece luz aqui para a gente, ou então da T-Mobile, ou eu sou da DirecTV, ou eu sou da Disney, e a gente viu que você tem uma conta com a gente, a gente só precisa confirmar os seus dados e eles começam a perguntar, confirma o seu nome completo, a sua data de nascimento e o seu cartão de crédito. Então, não façam isso. Eu não sei no Brasil se essa fraude existe, mas aqui é uma das fraudes mais comuns. Então, portanto, se você receber uma ligação, mesmo dentro de um hotel, pedindo para confirmar os seus dados, você jamais, nunca, de forma nenhuma, você informe os seus dados. A polícia está investigando e se houver mais notícias, eu volto aqui para falar. Certo, galera? Já sabe, gostou desse vídeo, deixe um joinha, dedinho para cima, se inscreve no canal. Valeu!